Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral na internet ou então através da TV Cidade Canal 7. A gente está aqui novamente diretamente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, onde hoje a gente bateu papo com o Secretário Municipal de Educação, Jurivaldo Carvalho. Jurivaldo, falou a respeito aí da sua gestão à frente da Secretaria durante praticamente seis anos. Na Secretaria de Educação, nós assumimos ela em janeiro de 2015 e nós procuramos estruturar toda a Secretaria para que se pudesse dar andamento no ensino aprendizado. Nós crescemos muito na questão do IDEB, nós crescemos muito também na questão dos conselhos, dos planos de cargos e carreira, na construção da BNCC, nós trabalhamos também o currículo do território maranhense, o currículo do município e o plano municipal de educação, que isso avançou muito dentro da organização da Secretaria. Hoje nós temos uma Secretaria organizada, nós temos uma Secretaria que está em pleno andamento para uma educação de qualidade. Nós temos também, adquirimos um sistema para que se pudesse trabalhar as aulas remotas e hoje é um sistema que funciona muito bem. Hoje nós temos um sistema com mais de 22 mil planejamentos de professores inseridos. Já temos aí 85% de conteúdos aplicados nas nossas escolas. Vamos conseguir encerrar o ano letivo, mesmo com toda a dificuldade que nós tivemos, nós vamos conseguir fechar o ano letivo de 2020. Isso é um avanço grande na educação. E isso é o que nós estamos fazendo dentro da educação e esperamos entregar para o novo gestor uma Secretaria que ele possa dar andamento no ano de 2021 sem nenhum problema. Bom, além disso, o Secretário Municipal de Educação falou a respeito do calendário de pagamento para o mês de novembro, que ainda está vigente. Segundo ele, esses pagamentos serão feitos até o dia 10 e também para o mês de dezembro. Ele detalhou todo esse calendário de pagamento. Nós estamos trabalhando ainda a questão do salário do mês de novembro, que nós estamos preparando com essa previsão de que seja do dia 9 ao dia 10, que a gente possa terminar de concluir a folha em novembro. Nós estamos também trabalhando a questão do 13º, que a previsão é que chega até o dia 20 de dezembro. E o mês de dezembro nós estamos nos programando, dependendo da questão dos recursos, para saber o dia que vai ser pago esse salário. Isso tudo nós estamos trabalhando com o maior cuidado, com o maior compromisso e responsabilidade para que a gente possa entregar o ano letivo sem nenhum problema para a futura gestão. Isso é o que nós estamos trabalhando direitinho. Nós tivemos a questão também do terço de férias. Nós já estamos terminando de atualizar e nós acreditamos que ele será atualizado agora na folha de dezembro, para que a gente não ocorra com nenhum problema até o final do ano. É uma gestão que sempre se preocupou com o pagamento dos servidores. Nós nunca tivemos atraso de pagamento. Muitas vezes as pessoas falam, olha, hoje já é 9 e 10, mas nós temos esse prazo. Dentro do calendário, nós sempre antecipamos o pagamento. E as pessoas, quando a gente antecipa, eles criam aquela data de antecipação como que seja uma data base de pagamento de salário. Que não é, mas nós sabemos que o compromisso da gestão é deixar tudo quites. Isso é uma coisa de um ponto muito positivo dentro da gestão. Nós estamos tratando essa responsabilidade. Nós estamos fechando um quadro de servidores todos efetivos da educação. Isso também vai facilitar a nova gestão quando chegar, porque está um quadro completo para que se possa dar andamento à educação. É isso que nós queremos. Nós não queremos aqui, de forma alguma, ser empecilho para uma nova gestão que vem aí. O que nós queremos é que dê a continuidade à educação do município, porque quem vai é o povo de Presidente Dutra. E é isso que nós estamos fazendo. E nós vamos estar aqui, mesmo fora da secretaria, eu vou estar à disposição da educação do município para contribuir para o melhoramento da nossa educação. É isso que nós queremos, uma educação de qualidade no município do Presidente Dutra. E para finalizar, o secretário de Educação falou a respeito do processo de transição. Segundo o secretário, todo esse processo está sendo feito de forma transparente, inclusive com a participação dos membros do próximo governo de Presidente Dutra. Nós estamos trabalhando junto às escolas. A rematrícula dos alunos da escola nós já vamos deixar pronta. É o que nós chamamos de rematrícula daqueles alunos que é da casa. Nós já vamos deixar pronta. Vamos deixar para eles a quantidade de vagas para alunos que vão ser matriculados, alunos novos, que nós chamamos assim também, para que isso não transcorra de forma tranquila. Para isso tem que transcorrer de forma tranquila para o novo gestor dar início ao ano letivo. Nós estamos aí entregando a questão do sistema com tudo montado, com os professores já trabalhando nesse sistema. Mas isso aí, eu acredito que eles vão fazer uma avaliação do sistema para ver se dá continuidade. A questão da aula presencial, eles também vão trabalhar esse planejamento. E eu acredito que o ano de 2021 vai ter que se trabalhar também a parte híbrida da questão, que é presencial e remota, para que se possa ter um andamento normal dentro da educação do município do presidente Dutra. E é isso que eu acredito que o novo gestor vai fazer. Dar continuidade a um trabalho que já vem sendo pronto, porque a educação é assim. Nós temos que ter política de Estado, nós temos que ter política de município. Nós não podemos tratar a educação como políticas de governo. Bom, essas foram as informações aqui diretamente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. E lembrando que o próximo prefeito da cidade, Raimundo da Audiolá, já anunciou pelo menos dois secretários. Secretário de Saúde, que vai ficar com o Ricardo Lucena, e também a Secretaria de Educação, que vai ficar a carga aí do vereador eleito, Fernando Sereno. Essas foram as informações e a gente segue com você direto dos estúdios.